A Marinha da Indonésia publicou um vídeo da tripulação do submarino que naufragou, cantando a bordo da embarcação há algumas semanas. No vídeo, os marinheiros aparecem cantando uma música popular da Indonésia, que seu nome significa Adeus. Em um dos trechos, a canção diz, abre aspas, não estou pronto para sentir sua falta, não estou pronto para deixá-lo, fecha aspas. O vídeo foi gravado como mensagem de despedida ao ex-comandante das Forças Submarinas Indonésias, que foi substituído no início de março. O submarino naufragou e foi encontrado em três partes, a mais de 800 metros de profundidade. Os 53 tripulantes a bordo morreram.